Falta saúde, educação, tem remoção Mas vai ter volta, assim vai ter Rebelião, só pra avisar, não vai ter copa Falta saúde, educação, tem remoção Mas vai ter volta, assim vai ter Rebelião, só pra avisar, não vai ter copa A FIFA chegou pra lucrar E o Blader levou também A Rede Globo aplaudiu, a empreiteira curtiu E o banco lucrou também Os povo sem teto e sem o ar Oprimido em todo lugar Por isso é que não vai ter copa Só vai ter luta popular Por isso é que não vai ter copa Só vai ter luta popular Falta saúde, educação, tem remoção Mas vai ter volta, assim vai ter Rebelião, só pra avisar, não vai ter copa Falta saúde, educação, tem remoção Mas vai ter volta, assim vai ter Rebelião, só pra avisar, não vai ter copa Rebelião, só pra avisar, não vai ter copa Rebelião, só pra avisar, não vai ter copa